Salve, galera! Aqui é um episódio diferente, já se prepara, porque é com você. A gente vai fazer aqui um bate-bola pra que, de fato, você tenha a chance de, de repente, trazer aquela pergunta, aquela dúvida que você assistiu nos vídeos e falar poxa, eu queria muito que o André respondesse aquele ponto em específico que apareceu pra mim relacionado ao meu cérebro, produtividade, eficiência, intensidade, como gerar mais valor, enfim, e você não teve o canal pra fazer isso. Agora, então, a ideia deste quadro em específico é fazer esse teste. Se você gostar, a gente vai repetir. Então, qual é a ideia? Perguntas suas que você tem aí na sua mente agora, neste exato instante. Já comece a confabular e coloco aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Tô aqui junto com o Luiz da produção. Fala, Luiz! Salve, salve! Tem pergunta boa aí pra responder. Boa! Então, a ideia é essa, galera. Se você tiver alguma dúvida, aproveita, coloca aqui nos comentários. E, neste episódio de hoje, o que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui uma das perguntas, na verdade, a gente tem 10 perguntas que vieram do Instagram. A gente tem muita pergunta que é respondida ali nos stories. Eu sempre coloco caixinha de perguntas. Lá eu já respondo uma grande parte das perguntas. E a gente deixou algumas pra responder por aqui. Então, se você quer aproveitar e conhecer o nosso canal no Instagram, deixar suas perguntas lá nos stories também, clica aqui nesse... Clica não, né? Dá pra clicar no vídeo, né? Mas entra aqui nesse link do Instagram, no arroba brainpower.br. Procura a gente por lá, solta suas perguntas por lá. E também aqui embaixo, se você preferir, coloca aqui pra você, de repente, deixar a sua pergunta. E eu responder aqui debaixo e pronto. O Luiz vai soltar 10 perguntas aqui. Então, tô pronto, Luiz. Manda ver aí. Por que é que algumas vezes queremos muito uma coisa, mas fugimos dela? É, essa aí é complicada. No fundo, é a famosa autossabotagem, né? Aquele momento em que a gente quer algo, mas a gente faz a coisa diferente, né? A intenção tá pra lá, mas a ação tá pra cá. E isso é das mais diversas. Quando você quer ir na academia, mas não vai. Quando você quer se alimentar direito, mas não consegue. Quando você quer ser produtivo, mas não consegue. Isso vai se repetindo muitas vezes. E não só nas coisas do dia a dia, não. Às vezes até com grandes objetivos, né? Eu queria muito lançar um projeto, queria muito fazer tal coisa. E a gente vai sempre se sabotando. Por que isso acontece? Bom, primeiro, o cérebro é assim, né? O cérebro não gosta de mudanças abruptas, porque a gente tá acostumado. Existe conforto, existe segurança naquilo que a gente faz. E mudanças implicam naturalmente em mudanças, né? E quando você muda, você não sabe como é. É inseguro, é incerto. E essa incerteza, pra algumas pessoas, pesa muito. Pra outras pessoas, pesa um pouco menos. Mas o cérebro, naturalmente, tem uma certa desconfiança sobre, poxa, como é que vai ser, né? E algo que eu posso te dizer é que, provavelmente, você está num grupo de pessoas que não é o grupo de pessoas que te empurra pra essa direção que você quer. Por que que eu digo isso? Não sei se você olha hoje pros seus amigos, pras pessoas que você convive, e você olha pra eles como um modelo daquilo que você quer ser. Poxa, eu gosto muito dos meus amigos, não só da parte, né, eu amo os meus amigos. Não é isso, não estamos discutindo aqui sentimento. Mas sim, quanto que, de fato, eles contribuem pra aquele que você quer se transformar. Seguramente, você já teve aí alguma situação, né? Um exemplo que eu dei numa live aqui, você quer, sei lá, pular de paraquedas, né? Mas, no fundo, você não quer tanto assim. Você só tem o desejo de um dia eu vou pular de paraquedas. Só que, se você, imagina só, você está num grupo de pessoas e todo mundo ali tem essa mesma intenção. É um desejo, mas ninguém vai sozinho. Você fala, hoje de manhã eu levantei e vou pular de paraquedas, né? Não, ninguém faz isso sozinho. A gente faz em grupo. Por quê? Porque isso é algo que o grupo fortalece, ele te dá uma força adicional pra você ir adiante. Então, quando você está num grupo de pessoas que todo mundo está indo pular de paraquedas e todo mundo combinou no almoço do dia anterior, dificilmente você vai desistir e vai deixar de fazer. Então, estar no grupo das pessoas que estão fazendo aquilo que você quer fazer é algo que te ajuda demais. Porque por mais que o seu cérebro tenha uma força de querer te prender naquilo que você não fazia, porque tem mais conforto e segurança, o que é desconfortável, né? Acaba ficando menos desconfortável com o grupo de amigos e eu vou até além. Fica desconfortável mudar e quebrar a sua promessa. Você falou, não, eu vou pular com a galera. Mas aí você fala, pô, isso eu não vou. Então, esse desconforto de dizer não depois de você ter assumido um compromisso é, às vezes, maior do que simplesmente ir pular. E aí você vai lá e você pula. Então, sugestão que eu dou aí pra ser mais de bate-pronta as respostas é procure o grupo de pessoas que estão, de fato, alinhadas ao que você quer. E já deixa uma sugestão pra se inscrever aqui no canal. Clica aqui embaixo, porque aqui é o grupo da galera do 1% Raiz, que de fato faz acontecer. É a galera que move o mundo. Você precisa ter gestão, conhecimento de você, saber como o seu cérebro opera, saber como você opera, pra que você possa ter, em primeiro lugar, gestão de você. A gente não tem gestão do mundo, a gente tem que ter controle da gente mesmo. Então, clica aqui embaixo pra se inscrever e tamo junto. Se você curtiu da primeira resposta, já aproveita e dá o like também. E, Luiz, curtiu aí? Vamos pra próxima? É isso, né? Se não fizer isso, fica aquele famoso semana que vem eu entro na academia, semana que vem eu comecei a dieta. Exatamente. E é isso. Beleza. Próxima pergunta. Você sente tristeza? Essa é pra você, André. Você sente tristeza e raiva? Se sim, como lida com isso? É, na verdade, não. Não sinto tristeza, raiva, jamais. Eu sou uma pessoa que, né? Uma pessoa, não sei nem descrever isso, nem Buda. Ele é assim. Na verdade, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente raiva, todo mundo sente felicidade. É exatamente essa oscilação em relação à sua expectativa que faz com que você gere esse tipo de sentimento, de emoção. É isso que acontece, é isso que dá cor à nossa vida, né? Então, se você, de repente, tem a expectativa de conseguir algo, mas você consegue muito mais do que você esperava, você tem uma explosão ali dentro de você que te gera uma satisfação muito grande. E é importante a gente ter isso. E da mesma forma, quando você tem uma expectativa e você não atende a sua própria expectativa, você se frustra, você fica a pé da vida. Se a expectativa é em relação a uma outra pessoa, você se sente raiva sobre aquela pessoa e por aí vai. Ou seja, é nada mais do que a vida acontecendo, né? Você falar, o que eu quero? Eu quero que todas as minhas expectativas sejam atendidas. Isso jamais vai acontecer. O que é a vida? É você conseguir surfar bem nessa alteração e nessa oscilação que vai acontecer. Então, se eu sinto raiva, se eu sinto tristeza, frustração, é óbvio que sim. Só que a grande dúvida é a segunda parte da sua pergunta, né? Que é, de fato, o que eu faço em relação a isso. E é aqui que se diferenciam as pessoas de alta performance e as pessoas que afundam com qualquer coisinha que vai acontecendo na vida. Porque, às vezes, não é nem qualquer coisinha. Às vezes, a vida passa umas belas rasteiras aí, né? Não sei se você está... Vamos pensar assim, no momento... Vamos fazer uma média de 0 a 10, né? Neste momento atual, quanto que você... Coloca aí nos comentários. De 0 a 10, quanto que você hoje considera que a vida está te passando rasteira? Tem gente que fala, cara, estou no momento 10, que tipo, estou zero bala, estou bem, está tudo fluindo muito bem. E tem momentos da vida que são assim. E tem momentos que você fala, cara, está tudo um caos. Bota um zero aí, se realmente a vida está te passando uma rasteira atrás da outra. Só para, de fato, a gente conseguir ter uma dimensão. E você também se tranquilizar. Você fala, cara, estou no zero. Você vai ver quantos zeros aparecem aqui embaixo. Tá bom? Mas, enfim, o que se faz nesses momentos? O que a gente tem que fazer, basicamente, é ver o que a gente vai fazer com esta raiva que surge, por exemplo. Você pode usar para mirar essa raiva para você mesmo. Ou seja, absorver a raiva, sentir a raiva, degustar a raiva, que obviamente não vai te fazer muito bem. Ou você aponta a raiva para alguma outra coisa. E como tem que ser mais bate-bola aqui, eu vou te dizer exatamente isso. Se você sentir raiva de alguma coisa, sabe aquela expressão? Cara, eu fiz isso só de raiva, né? Pega essa raiva toda e faz alguma coisa concreta. Então, se alguém te desafiou, falou que você não ia ser capaz de fazer aquilo, pega esse sentimento que vai acontecer, essa explosão que acontece aí dentro de você, né? E usa isso para, de fato, concluir um projeto, fazer aquela atividade que a pessoa duvidou. Ou seja, canalize a raiva a seu favor. E olha, eu faço isso com muita intensidade o tempo inteiro. Quando algo me frustra, eu faço isso. Quando algo me dá raiva, eu faço exatamente isso. E aí, querendo ou não, eu acabo tendo uma usina de energia que eu uso o tempo inteiro. Então, esse é o caminho. Mas se eu sinto raiva, óbvio que sim. Se eu sinto frustração, óbvio que sim. Beleza? Então, bora para a próxima. Faz sentido, Luiz? Claro, com certeza. Eu vi uma pessoa que comentou lá no Instagram sobre isso também. Ela perguntou se podia fazer academia para descontar a raiva. Puxar um ferro, né? Inclusive, é um excelente jeito, né? Porque olha o benefício que a raiva te dá, né? Você fala, poxa, então eu vou para a academia. E é muito louco, porque nos dias que você está realmente irritado, você consegue levantar mais peso, você consegue fazer mais coisa. E quem está na academia, quem faz esporte, sabe disso. Você tem uma energia adicional. Você usa ela para aquela atividade ou para mirar para você mesmo. O famoso tiro que você dá no pé, né? Ou numa atividade em específico. Então, manda ver na academia. Senta o dedo lá, né? Você pega os pesos, sai correndo, manda ver. Enfim, ou faz seus projetos. Escolhe o que você vai fazer. Inclusive, assume um compromisso aqui. O que você vai fazer quando você sentir raiva da próxima vez? Bota aqui embaixo. Já para ficar para o seu cérebro já lembrar. Fala, putz, eu escrevi aquilo. Quando você escreve, fica muito mais presente para você. Então, bota aqui embaixo. De repente, você pode pegar uma dica, uma ideia de outra pessoa. O Luiz já deu uma aí de ir para a academia. Mas o que mais você pode fazer? Bota aí embaixo. Vamos lá. Próxima pergunta. Essa é boa, hein? André, o que você normalmente assiste na TV, streaming, YouTube ou outro canal que eu não citei? Abraço. Boa. Bom, primeiro eu falo muito de Netflix. Eu até brinco que a televisão é uma tela preta, que fica uma tela preta na parede branca, piscando luzes e as pessoas ficam ali hipnotizadas. E eu realmente não gosto. É uma coisa que é maior do que, é mais forte do que eu. Então, às vezes, por convívio social, eu estou lá com a minha esposa, eu estou, sei lá, com alguns amigos, vou na casa de amigos. A gente está tomando vinho, se liga a TV, tem um show ali, às vezes um jogo de futebol. Enfim. E aí eu estou lá, olhando para aquela caixa preta que eu tanto critico. Mas eu confesso uma coisa que é importante, acho que até é uma, vamos chamar de vulnerabilidade, uma coisa que é mais forte do que eu, eu não controlo isso em mim. Eu começo a assistir um jogo, uma coisa, uma série, e quando, no começo até que tudo bem, eu não me incomodo tanto, mas na hora que a série começa a criar aqueles ganchos, né, tipo, criar um suspense para você descobrir o próximo, e eu vejo que aquela série está me abduzindo, sabe, tipo, você precisa saber o que vem no próximo episódio, eu vejo que ela está me ganhando, e não sei se isso acontece, ô Luiz, acontece com você também ou não? Tá, cara, não tem como, né, se você assistir... Elas estão feitas para isso, né? É, você assiste no final do episódio, vai ter aquele negócio que você vai... O gancho para o próximo, e às vezes até no meio episódio, enfim. Isso, para mim, é um negócio que me consome. Então, quando isso começa a acontecer, por isso que eu não consigo assistir, né, sempre que isso acontece, e quando começa a acontecer, eu pego, eu levanto, eu vou no banheiro, eu vou, pego o celular, começo a olhar, viro para o lado, me irrita mesmo, me consome aquilo, né, mas enfim, às vezes eu estou vendo. Então, uma coisa que eu gosto muito, de fato, isso é uma coisa que eu não tinha pensado em citar, mas uma coisa que eu gosto muito mesmo de ver, bom, são duas frentes ligadas a isso, né, eu gosto muito de ver alta performance, né, então às vezes, quando eu preciso de um pouco mais de energia ou de, enfim, inspiração para fazer alguma coisa, eu pego alguém que faz aquilo muito bem, pode ser desde, às vezes não é nem exatamente aquilo, mas sei lá, quando eu vejo um vídeo do Ayrton Senna, cara, fazendo aqueles negócios malucos que ele fazia na corrida, impressionante, na chuva, passando umas finas, assim, isso me inspira demais, eu vejo um atleta de alta performance, em qualquer área que seja, seja no tênis, seja na corrida, seja no futebol, adoro ver o Falcão fazendo aqueles tribles, adoro ver, né, o Michael Phelps, né, a corrida que ele faz, a natação que ele faz, o estilo dele, que agora, infelizmente, ele não faz mais, mas é impressionante, adoro ver tênis, né, Federer, é impressionante nadar, eu curto muito também, enfim, é muito bacana, porque você vê que o detalhe, a nuance da performance é algo que a gente pode se inspirar, e realmente isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu olho, porque isso me traz uma energia, né, muito, muito positiva, então vou deixar, vou deixar nessa, eu acho que esse é, de tudo que passa em televisão pra mim, coisa que eu, YouTube, né, isso é o que eu mais gosto de ver, pego pessoas de alta performance que eu olho e falo, cara, isso aqui é bom demais, é bacana demais, e isso é uma das, se eu colocar na lista aí, eu acho que essa é a coisa que eu mais curto ver mesmo. Pô, eu acho que a galera queria saber um filme que você curte, ver se você assistiu um Game of Thrones, sei lá, alguma coisa do tipo, cara. Putz, cara, não vejo, cara, eu realmente, se eu começar, se eu começar a ver Game of Thrones, eu, vai, vai me dar esse sentimento, e esse, esse incômodo, assim, sabe, e já aconteceu, eu, teve, teve dois, é, seriados que eu tentei assistir, né, isso eu, acho que eu nunca contei isso, eu vou entregar meus podres aí, não é podre, enfim, duas coisas que eu tentei, eu tentei ver Sultz, né, primeiro porque se fala muito do Harvey, né, isso pra persuasão, uma coisa que eu ensino, né, é legal entender um pouco de como foi construído o personagem, tentei ver Sultz, mas, putz, me incomoda esse lance de querer me prender pro próximo e tal, então eu não consegui ver, e tentei ver Billions, né, porque eu falo muito de mercado de ações, e todo mundo, né, do meu círculo, existem círculos de amizades, né, e um dos círculos de amizade que eu tenho é da galera que investe, são investidores e tal, e a galera pira com Billions, né, e eu tentei ver, mas não consigo, não fui bem sucedido, enfim, então séries é uma coisa que não consigo ver, eu vi um documentário esses dias do Michael Jordan, gostei muito, isso é uma coisa que eu curto, mas série é uma coisa que eu não rola muito, filme é bem esporádico, assim, que eu vejo, não lembro o último filme que eu vi, mas teve um que me marcou, assim, que foi antigão, assim, e acho que isso denomina um pouco do que me faz gostar de um filme, é quando não é só o filme em si, assim, né, um filme que te faz pensar em algo que você não faz muito bem, né, e isso aconteceu lá em 95, esse filme, se liga, já se prepara de quão novo ele é, né, mas acho que, pra mim, o critério de eu gostar de um filme é quando ele bate em algo interno, assim, sabe, e esse foi talvez um dos que mais bateu, é um filme que, eu não lembro se o nome é exatamente esse, mas é o Dia da Marmota, né, é um cara que acorda todo dia no mesmo dia, né, ele acorda, é o dia, ele dorme e acorda é o mesmo dia, né, então ele não consegue sair daquele dia até que ele aprenda uma lição que eu não vou entregar, porque, enfim, não sei se dá, não dá pra chamar de spoiler, né, de um filme de 95, se eu não vi até hoje, né, mas enfim, não vou fazer o spoiler caso alguém queira ver, né, o dia, eu não lembro exatamente, mas a gente põe aqui na tela a capa do vídeo, né, do filme, né, porque acho que não é exatamente esse o nome. Próxima pergunta, essa pergunta tá em inglês aqui, Croatian roots, raízes croatas, é isso? Boa, boa, bom que você já traduz, né, mas é isso daí, tem o raízes croatas, sim, na verdade minha família é uma, acho que qualquer família, né, no Brasil, a gente é uma, acho que é uma das coisas mais bacanas, inclusive, do Brasil, a gente é uma grande mistura de muitas etnias, enfim, então isso é o que é o Brasil, né, acho que essa é uma riqueza muito grande, porque na mistura tem muito aprendizado, e a minha família é isso, né, então eu tenho uma parte da minha família que é italiana, estudo do lado materno, italiana, portuguesa, inclusive tenho a cidadania portuguesa, e uma parte, a parte paterna é da Croácia, inclusive o meu pai veio pro Brasil com dois anos de idade, né, então, ou seja, ele nasceu na Croácia, não sabe, ele acha que sabe croata, né, mas enfim, é só ele, quando ele conversa com as pessoas, brincadeira, ele manja um pouquinho, sim, mas esse lado croata, de fato, é uma das raízes linhas, e eu fui pra lá, inclusive, não lembro que ano que foi, acho que foi 2014 a primeira vez, depois eu voltei em 2017, acho que foi isso mesmo, e fiquei impressionadaço, assim, foi um dos países que mais, eu gosto muito de viajar, né, acho que quem não gosta, né, e até queria saber de você, assim, um país que você foi, bota aí nos comentários, porque vamos aprender juntos, vamos viajar pra lugares legais, né, um país que você foi, e que você não deu muita coisa, assim, mas quando você chegou, você fala, uou, o que que é isso, né, algumas viagens aconteceu isso comigo, a Croácia foi um, só um parêntese aqui, há uma viagem que eu fiz pro deserto do Atacama, no Chile, foi impressionante, foi uma das viagens mais marcantes pra mim, de cenários diferentes, mas enfim, não vou fugir muito da resposta, mas tenho raiz croata, e lá em 2014 eu fui, e o que me impressionou muito, além do país, né, de como era bacana, organizado e tal, né, o povo de lá bonito, né, óbvio, né, todo mundo tem cadeira, mas eu tenho lá 17 primos, 17 primos, da mesma faixa de idade, e cara, é impressionante, eu tirei várias fotos lá, vou deixar uma foto aí com a galera das antigas, e muito legal, assim, de fato conheci 17 primos, adorei o país, adorei a população, adorei, né, o visual, muito bacana, um país que recomendo muito a visita, sim. Pô, o certo é André Buric, então, né? Pois é, se fosse fazer essa, quem vê jogo de futebol, né, na Copa, na Croácia, Ivan Izevich, 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 então, em tese, é que foi tirado quando veio pro Brasil, mas tem um acento, não sei, né, no, no, o nome original lá na Croácia, que de fato tirou, virou Buric aqui, né, mas lá é Buric. Como acreditar mais em mim? Todos, todos à minha volta me reconhecem, mas eu não. Legal, boa pergunta, na real, isso acontece o tempo inteiro, com todas as pessoas, né, a gente tem sempre aquele momento em que você ou não acredita em você, ou você acha que você não consegue fazer alguma coisa, ou você acha que você não é a pessoa certa pra estar no lugar, inclusive isso tem um nome, chama Síndrome do Impostor, não sei quem tem isso aqui, quem nem sabe do que isso existe, nem sabia que tinha um nome, mas é tão normal que até nomes foram dados, né, a gente ter esse julgamento inferior de nós mesmos frente àquilo que está acontecendo. Então, é legal que a gente pare um pouquinho e a melhor forma de você fazer um, quebrar um pouco desse padrão é você olhar um pouco pro seu passado, né, para aí, talvez, sei lá, 10 segundos, 30 segundos, e eu sugiro que você pause mesmo o vídeo agora, vamos fazer por 10 segundinhos? Eu vou falar o que é, pausa por 10 segundos e faz isso, por você, tá? Pausa 10 segundinhos e olha pro seu passado e reconheça o quanto de esforço que você fez pra chegar onde você tá hoje. Para um pouquinho o vídeo. A gente fica ao longo, imagino que você já parou, né, se você não parou, você já deveria ter parado, mas a gente fica simplesmente seguindo os dias, é dia após dia, objetivo após objetivo e quando a gente vê, fluiu a vida e a gente não parou pra valorizar o que foi o nosso dia, então a gente não agradece o dia, a gente não agradece essa semana, a gente não agradece o ano, a gente não agradece o esforço que a gente teve, então, seguramente, pra, desde começo de carreira, entrar no vestibular, pra passar na faculdade, pra depois o primeiro emprego, tudo isso, você colocou muita energia, muita intensidade. Para pra reconhecer um pouquinho disso, porque quando você olha, a gente tem muito, muita compaixão pelo esforço dos outros, mas poucas são as pessoas que têm compaixão por elas mesmas, por aquilo que elas fazem e elas tendem a não se valorizar, porque elas não valorizam as pequenas coisinhas, as conquistas que elas foram tendo. É basicamente assim, eu fiz, pensa no próximo, então se eu não fiz, eu me martirizo ali. Agora, se eu fiz, tá tudo bem, vou pro próximo. Então, a gente tem que, de fato, parar e valorizar aquilo que a gente faz, porque se a gente não faz isso como se fosse um ritual, assim, se obrigar a fazer isso, a gente deixa passar e tem perfis de pessoas, tem vários tipos de perfil de pessoa, né? E se você é num perfil que simplesmente vai engolindo tarefas e atividades, é difícil que você pare naturalmente pra fazer isso. Então, se force a fazer, no mínimo ali uma vez por semana, para, olha pra semana, valoriza semana passada e se você não fez os 10 segundinhos, faz aí antes da gente ir pra próxima pergunta. Existe diferença entre hiperfoco e flow? Cara, muito legal, essa é uma pergunta muito pertinente ao mundo da alta performance, são dois estados que a gente busca atingir o tempo inteiro, né? Então, vamos lá. Hiperfoco, a diferença, em primeiro lugar, a diferença tá meio que na experiência, porque o flow é uma experiência muito mais imersiva, né? O hiperfoco é quando você isola, consegue isolar os instrumentos que estão ao seu redor, os estímulos ao redor e você concentra a sua atenção em uma única atividade e você realmente tá ali 100% focado. Então, é uma, a sua atenção executiva, ela tá direcionada para uma única coisa, enquanto que no flow ele envolve muito mais do que somente a sua atenção. Você está imerso, seus sentimentos estão ali, você sente, é como se você pegar um atleta de NBA, por exemplo, e muitos falam a respeito de flow, muitos atletas falam sobre flow, porque é muito, é, é muito desejado no mundo do esporte, da alta performance, eles falam sobre, poxa, eu consigo sentir, eu consigo saber onde tá meu adversário, eu consigo saber onde tá a minha, meu, a parte da minha equipe, enfim, eu sei onde tá tudo, mesmo sem olhar, é como se eu sentisse o ambiente ao redor. E nesse estado de flow, a velocidade do tempo é diferente, você sente que você realmente tá ali numa experiência imersiva, então, envolve muito mais do que somente a sua atenção. Então, é como se fosse, se eu fosse fazer um resumo meio, né, simplório aqui, o hiperfoco é como se você tivesse na parte mais executiva de você, uma coisa um pouco mais técnica. Agora, o flow, ele é mais imersivo, ele envolve um pouco mais de tudo que você representa e todos os sentidos seus naquela atividade e naquele, naquela função. É muito mais, eu diria, é muito mais prazeroso estar em flow, porque você não gasta tanta energia. Praticamente, você vê o tempo passar e você, tipo, tá curtindo, você entrou na onda mesmo, você curte e é demais. É assim, quando você consegue perceber que você está em flow e é possível você estar em flow e perceber que você está em flow, é fantástico, porque você tem muito mais dos seus próprios recursos ali à sua disposição, tanto que é uma das áreas de estudos mais presentes, né, no mundo da alta performance, como a gente pode chegar e acessar o flow com mais facilidade. Não existe uma regra, não existe um percurso nos treinamentos do BrainPower, no BrainLab especificamente. Eu falo como a gente pode criar, criar, né, o cenário para que a gente tenha uma probabilidade maior de acessar o flow, mas acessar, se afassa, A, B e C e você estará em flow, é algo que é um pouco mais difícil. Por outro lado, o foco, né, o hiperfoco é muito mais demandante, né, se você fica com o hiperfoco por muito tempo, isso é um relato pessoal meu, eu canso muito mais, eu fico cansado, porque a tensão consome energia, o cérebro quer ir para cá e você prende o foco aqui, né, então demanda um pouco mais da energia, e acessar já um pouco mais do relato empírico meu, né, sentimento de quando eu estou nas duas experiências. É, tem um pessoal que fala que dá para praticar em hiperfoco até duas horas por dia, né, como é que é mais ou menos aí para você? Consegue fazer mais? Cara, eu vivo disso, né, eu treino, eu estudo, quando eu estou em hiperfoco eu fico avaliando, eu fico entendendo o que está rolando, então dá, mas demanda demais, demais mesmo. Inclusive, esse final de semana, né, a gente estava, todo mundo da equipe viu como estava puxado para mim esses dias, a gente está preparando uma imersão presencial que é na próxima semana, chamada Deep, inclusive, vou deixar o link aqui se você quiser saber, agora a gente já fechou para essa turma, se você quiser para uma próxima edição, aproveita para conhecer, mas é uma imersão que fala muito sobre posicionamento, como é que você cria a sua própria marca, como é que você faz você chegar na mente das outras pessoas, porque é isso que é uma marca, né, enfim, então depois você entra lá, não vou entrar muito no detalhe do que é o imersão Deep, mas é você criar a sua própria marca, você ter o seu posicionamento, a sua personalidade bem definida a ponto de você estar tranquilo com você mesmo para se jogar no mundo que ele aguenta, né, então esse é o, esse é o contexto. E nesses dias eu tinha que produzir muito, mas muito, muito material mesmo, né, e não é só sentar e fazer, tinha que pensar, tinha que refletir, né, então realmente nesses últimos dois, a gente está na terça-feira, foi no sábado e no domingo, foram dois dias em que literalmente eu fiquei na frente do computador e me isolei de tudo, eu fiz só isso, teve uma coisa que eu mudei, que eu quebrei nesse padrão, que é ir na academia, porque quando eu sinto que a energia está caindo, eu vou na academia. Então eu fiquei, nesse final de semana, literalmente ele inteirinho, exclusivamente dedicado a isso. Eu fiquei cansado? Muito. Dá para ficar mais? Dá. A dúvida que se fica, né, que paira aí, porque de fato existe um período máximo que a gente consegue aguentar. Dá para a gente esticar esse período? Dá. O Laboratório Foco Extremo, que é o nosso treinamento sobre foco, como você pode treinar e estimular o seu foco, é exatamente para você ir dilatando esse tempo, pouco a pouco. É como uma musculação, você treina ali um músculo e você torna esse músculo mais forte, mais resiliente, ele aguenta mais tempo aquilo. Então dá para você ir esticando, treinando e tal, enfim, dá. Mas tem um custo de energia, né, de demanda enérgica muito pesado você manter o seu foco. Isso é uma coisa muito louca. Então tem um balanço, né? Óbvio que se você tem essa facilidade, essa, vamos chamar de habilidade, ou até esse poder de manter o seu foco, você pode fazer esse tipo de coisa que eu fiz. Mas eu confesso que muitas vezes, no meio do processo, né, quando eu estava realmente cansado, é muito mais difícil você manter o seu foco e o celular, porque ele fica aqui do meu lado. Na verdade, eu tinha quatro celulares aqui agora. Tem esse aqui, tem esse aqui, tem esses outros dois aqui, ó. Celular não é o que falta, né? Então, nesse momento, que eu realmente estava cansado, o que que acontecia? O celular me puxava mais para cá, né? Para aquilo que eu tinha, que eu não tinha que fazer. Então eu sinto que a gente tem um período que a gente consegue manter a atenção de forma direta, tranquila, isenta, e tem horas que você começa a cair um pouco. Aí o que que eu fazia? Eu tinha que quebrar um pouquinho e, de fato, recuperar esse foco. E essa quebra de padrão, ela é essencial. Então o que que eu fazia? Eu almoçava, eu fazia, né, eu ia conversar com a minha esposa, eu ia na academia. Então eu criei, né, eu já tinha que fazer algumas quebras, então eu fui inserindo nos momentos. Só que eu realmente montei o meu dia para produzir o máximo possível. Então eu só ia almoçar quando eu não aguentava mais. Eu só ia na academia, porque eu tinha que fazer, né? Não tinha opção de não fazer. Mas enfim, dá para fazer mais? Dá. Mas demanda muito mais energia. Quanto mais você fica, mais demanda energia. E aí você, em algum momento, vai ter que quebrar o padrão invariavelmente. Depois você consegue voltar. Mas câncer. Voltando aqui para as questões comportamentais. Estou no momento de virar, me recuperar dos tombos. Arranco tudo de uma vez ou vou aos poucos? Essa é uma vontade que, na verdade, é uma ilusão que muita gente tem, né? Realmente foi uma mudança de pergunta forte. Mas é uma ilusão que as pessoas têm de querer mudar rápido. Então eu vou tentar ser um pouco mais direto nas respostas, para a gente deixar esses vídeos de bate-bola um pouco mais curtinhos. Mas é muito difícil você mudar de uma forma abrupta, né? Essas mudanças que são abruptas, a gente demora para se acostumar. A gente acha que é abrupto. Mas pensa em tudo que foi abrupto na sua vida. Pensa aí, de repente, em uma coisa que não tombou, um falecimento de uma pessoa, né? Quando eu perdi o meu cachorrinho. Cara, como demorou para eu me adaptar para a minha própria realidade, só que agora sem ele. Quando você sai de um emprego, quando você sai de um relacionamento. Mudanças abruptas, a gente acha que foi rápida a mudança. Mas até você se adaptar, você tem um período aí de latência, né? Gigantesco. Então a mesma coisa acontece quando você faz a mudança já estruturada. Que é melhor, porque você consegue se preparar. Você desenha essa transição. Então as mudanças, elas tomam tempo. Se você quer mudar de uma forma mais rápida, você pode fazer isso. Mas saiba que, se for abrupta, você vai continuar com a sua mente ali, né? Habituada ainda àquilo que ela fazia anteriormente. O que você pode fazer é, de fato, você sempre considerar aquilo que você já tem de grande valor. Ou seja, isso aqui é uma coisa que eu faço muito bem. E monta em cima daquilo que já é a sua fortaleza atual. Não queira mudar para o absoluto zero. Porque isso é muito difícil. A gente realmente demora muito para aprender. Se você... Tem muita gente que, inclusive, assume como ilusão. Eu vou mudar de país e lá tudo vai se resolver. Só que quem que vai para o outro país? É você. Então todos os seus problemas de... Sei lá, se a pessoa tem um problema de autoestima, ela leva junto. Se ela não tem... Se ela procrastina, ela vai levar junto isso. Se ela não tem clareza do que ela vai fazer, ela vai ter menos clareza ainda naquele outro lugar. Então a gente cria uma ilusão. E por isso que eu chamo de ilusão. Porque parece que tudo se resolve quando a gente foge. Só que esse processo de fugir dos problemas te afasta também da solução. A gente tem que, de fato, enfrentar. Então como você enfrenta? Pega aquilo que é a sua fortaleza, as suas armas de hoje em dia. E usa, em cima delas, constrói algo novo. Então se você é bom nisso, cria um projeto, algo novo, em cima daquilo que você é bom. E vai expandindo. Mas começar do zero, mudanças abruptas, tendem a não ser muito saudáveis. Mas enfim, você tem que montar um plano. Não dá para pegar uma resposta como essa e achar que você tem um caminho pronto. Você realmente tem que avaliar onde você quer chegar, aonde você está. E montar uma transição com calma, com parcimônia e com estratégia. Última pergunta. Na verdade, são duas emendadas que eu vou fazer. Uma pessoa perguntou, você tem uma dica de como eu não deixar o emocional falar mais alto? E a segunda, o Brainpower pode me ajudar na inteligência emocional? Boa. Bom, primeiro, a resposta da primeira pergunta é mais para o não. E a segunda é mais para o sim. Mas de fato, a gente não tem como isolar a emoção e a gente é um ser emocional. A emoção pesa muito. Então se você tem, imagina só, você tem uma tristeza muito grande, algo que aconteceu, você perdeu uma pessoa, você simplesmente fala, não, eu não vou sentir isso. Não, não vou, deixa quieto. Não vou, eu vou ignorar essa informação. Não tem como. O nosso cérebro, de fato, tem um peso muito grande para o lado emocional. E ele não é racional nessa esfera. A razão é diferente da emoção. A gente não consegue falar racionalmente, eu não vou sentir raiva. A gente até tenta, mas a gente não consegue. Então a emoção, de fato, tem um peso muito significativo. E querer isolar a emoção é aquilo que eu falei, né? Sobre as oscilações, as expectativas e tudo mais. Então o que, de fato, a gente tem que aprender a fazer? Não é sobre deixar o emocional quietinho, isolar ele, fingir que não existe, deixar no canto. Não tem como isso acontecer. O que a gente precisa, e aí sim, é onde o Brainpower ajuda. É, inclusive, especificamente no Brain Lab, que é o nosso treinamento, que de fato faz você entender o seu cérebro e como ele opera. E como você, de uma forma até customizada, de acordo com os seus próprios padrões cerebrais. Aí sim, você passa por uma jornada em você mesmo. Mas essa jornada é para te capacitar e treinar, não só para você entender o seu cérebro, mas como você opera o seu cérebro. Como você reprograma as respostas que você tem. Então quando você sente raiva, tem gente que vai para o canto e fica mal. Tem gente que sente a raiva e vai para cima da outra pessoa. Tem gente que sente raiva e usa de uma forma produtiva. Essa escolha, ela é condicionada. A gente pode se entreinar com o nosso cérebro. E esse é o grande diferencial do Brainpower. É você, de fato, aprender a canalizar e reprogramar as respostas que são inconscientes. Muitas vezes, simplesmente, alguém buzina para você no trânsito e você já reage automaticamente. Foi você que falou, não, então, se alguém buzinar, eu vou sair do carro e vou bater no cara aqui atrás. Provavelmente, você não falaria isso de uma forma lógica, né? Mas a gente reage isso. Eu estou falando de um extremo, mas quando você chega em casa, talvez você automaticamente vai para o sofá. Se você escolhe, abre a geladeira, automaticamente, talvez você vai para uma comida que não é aquela que você queria. Ou seja, são os seus padrões cerebrais que estão ali te conduzindo. Quando você escolhe e treina e condiciona, ou seja, reprograma o seu cérebro nessa esfera, você passa a condicionar respostas que fazem sentido para você. E aí, sim, é onde o Brainpower ajuda. Então, até para resumir aí, eu acho que batamos as 10, Luiz, só para ver se eu resumo mesmo ou não? Sim. Foi? Boa, boa. Então, eu acho que o que a gente, de fato, tem que aprender é como treinar e condicionar o nosso cérebro para que ele dê a resposta adequada, porque o cérebro é uma grande máquina de repetição de padrões. A gente fica aí todo dia repetindo e repetindo e repetindo o padrão e a gente não percebe. Uma grande parte daquilo que a gente faz é automatizada e por isso que a gente não percebe. A gente simplesmente repetiu. E é por isso também que, muitas vezes, a gente chega no fim do dia e fala, cara, mais uma vez passou o dia, mais uma vez eu não fiz o que eu tinha que fazer e, mais uma vez, eu fiz tudo o que eu sempre fiz, que é sempre o padrão que você condicionou o seu cérebro. Então, é isso que a gente tem que aprender. Em última instância, é que, de fato, o cérebro é fascinante, só que ele precisa de um chefe, ele precisa de um gestor, ele precisa de alguém que treine, assim como você tem um corpo fascinante. Eu acho que esse processo que eu chamo de se auto-esculpir, das coisas mais bonitas que a gente pode fazer em vida, é criar o indivíduo que a gente quer ter orgulho, não só de se tornar, mas de ser, de olhar para a gente e falar, cara, que bacana, eu criei isso, eu criei essa resposta cerebral, eu criei esse hábito, essa atitude, esse comportamento, esse corpo, enfim, tudo aquilo que a gente cria é consequência desta arquitetura de quem nós somos. Então, é para isso que eu te convido, espero que você tenha curtido essas perguntas e, talvez, agora, na sua mente, aí tenha uma dúvida, fale, poxa, eu queria perguntar isso agora para o André, então, aproveita aqui embaixo nos comentários, manda aí a sua pergunta e a gente vai pegar as perguntas daqui e do Instagram também, então, corre lá também, tem sempre resposta, de repente eu te respondo direto por lá, sempre tem uma caixinha aberta, é só entrar na caixinha, põe lá a sua dúvida e eu vou respondendo dia a dia, eu respondo ali em média 5, tem dia que eu consigo um pouco mais, 10, às vezes 15, então, manda lá as suas perguntas, estou te esperando. E se você curtiu esse formato, também quero saber aqui embaixo, bota aqui se valeu a pena, se valeu mais ou menos, se você prefere formato tradicional, quero saber, porque não é para mim que eu faço esse vídeo, nem para o Luiz, né Luiz? A gente preferia estar tomando vinhozinho que a gente falou, né? Foi trabalhoso essa semana aí. É isso aí, a gente está aqui para servir a audiência, então, o que vocês acharem mais legal a gente vai repetir e mandem umas perguntas mais polêmicas aí para deixar o André na saia justa. Boa, não é só servir também, é desafiar, desafia a gente, hein? Bota a pergunta aí cabeluda, bota a coisa que você fala, putz, eu queria muito saber isso, pode mandar, essas foram perguntas que estavam lá no Instagram, estão talvez um pouco mais curtinhas, pode colocar a pergunta legal aqui, porque a ideia é essa mesmo, a gente poder crescer junto, como eu disse, né, em uma das respostas, já não sei mais qual delas, que foram tantas perguntas, mas a gente precisa estar junto das pessoas que têm a mesma visão, o mesmo mindset, a mesma pegada, a mesma vontade de crescer, gerar valor, de se auto-esculpir e, em última instância, né, são poucas pessoas que criam o mundo que a gente vive. Pensa nisso, não são todas as pessoas que criam o mundo que você está hoje. Tem gente que, poxa, simplesmente é um espectador do mundo e eu vejo que muita gente não é, hoje em dia é esse espectador, mas não quer ser, né, então se você sente que você gostaria de ser mais aquele que, de fato, move o mundo, né, os movers, como a gente chama aqui, então, de fato, é a hora de você tirar, começar a tirar essas travas que você tem e se jogar no mundo com mais intensidade e não tem como você fazer isso sem o seu cérebro, sem esse, né, essa máquina fascinante que a gente tem aí nesse crânio, fica fechadinho, a gente esquece que tem ele, mas não pode esquecer, lembra que você tem o cérebro e, sozinho, ele é um cérebro de um animal, então ele tem comportamentos, às vezes, que não são aqueles que você queria, beleza? Espero que você tenha curtido. Luiz, curtiu o bate-papo aí? Cara, muito legal, eu acho que a galera vai curtir também e, dependendo do resultado, aí a gente faz mais, hein, semana que vem, talvez a gente está de volta. Pois é, depende, né, depende aí de você. Bota aqui embaixo aí no comentário se você curtiu, manda para a galera, compartilha aí, que, de fato, a gente vai esticar essa conversa para a próxima semana, fechou? Galera, grande abraço e, como eu não podia fechar diferente, né, se joga no mundo, que ele aguenta. No brain, no game. Valeu.